Eu não sou daqui, eu não tenho amor, eu sou da Bahia, de São Salvador Bairro do Limão, Mocidade Mãe que é, comunidade, a sua liberdade O seu agé, é sensualidade Desabrochou no interior, negavou Erroou o clamor que afaga, talento que não aceita, senhor E cala, lamento de dor, filha de ganhadeira, singela Força da mulher guerreira, favela Olha o balanço, olha o balanço É preta, é chungueira, glória portela, amor de mangueira Cadê você, voz da cor, vem padear Embala todos nós, ainda estamos de pé, remando contra a maré E não estamos sós Cadê você, voz da cor, vem padear Embala todos nós, ainda estamos de pé, remando contra a maré E não estamos sós Brilhou, brilhou Uma estrela, com riso verá O Brasil é negro Dança e ladainha, pastora e baianinha Bagido, reza e canto, canto de santos e corrichas Bichas, exambi, exambiá Alegria, alegria! Sarapapa e Oxalá Exambi, exambiá O dia chegou, é hora de pôr Rainha! Rainha, vale sua maledade Peraí viver na emoção Canta, mocidade Fala do mundo! De como fechado eu vou Levo de herança Resistência Onde o samba faz morada Fora luta de uma raça Clementina de Jesus E como fechado eu vou Levo de herança Resistência Onde o samba faz morada Fora luta de uma raça Clementina de Jesus Mãe queré Vamos lá, mocidade Segura! O seu axé É ancestralidade Alô, presidente Solange! Desagrochou Meu respeito! Me cavou Ebrou, clamou, guia-guarra Talento que não aceita, senhor E cala, lamento de novo Filha de ganhadeira Singela Alô, velha, guarda! Força da mulher guerreira Favela É preta, é jungueira Glória, mortela Amor de mangueira Cadê você? Voz da cor Vem batear Embala todos nós Eu quero ver todo mundo cantando De pé Remando contra a maré E não estamos sós Cadê você? Voz da cor Alegria! Vem batear Embala todos nós A gente estamos de pé Remando contra a maré E não estamos sós Brilhou Brilhou Uma estrela Com lisovela O Brasil é negro Dança e ladainha Pastora e paixão Sabedinha! Partido reza e canto Canto de santos e corixas Tá certo, tá certo! Exambiê Exambiá Cadiveiro, Pindor Sarapapa e Oxalá Exambiê Exambiá O dia chegou É hora de coroar Rainha! Rainha! Pareço a maledade Vem viver na emoção Bateria! Carro, cidade! Alô, sombra! De corpo fechado eu vou Levo de herança a cruz Resistência Hoje o samba faz morada Só a luta de uma raça Clementina de Jesus De corpo fechado eu vou Olha o balanço! Só o balanço! Levo de herança a cruz Resistência Hoje o samba faz morada Só a luta de uma raça Clementina de Jesus De corpo fechado eu vou Comunidade! Levo de herança a cruz Resistência Hoje o samba faz morada Só a luta de uma raça Clementina de Jesus Bairro do Limão Bairro do Limão